Você e a Agnes tem um negócio em comum que vocês sempre imprimiram o sotaque de vocês nas interpretações, né? Isso não era muito comum de se ouvir, era mais comum que os artistas moldassem seu sotaque para ficar... Faz fono, não sei o quê, né? Para ficar ou sotaque carioca, ou sotaque paulista, mas vocês sempre mantiveram essa identidade. Como foi isso? Eu acho que é importante, porque é difícil, né? Porque é tão a identidade da gente, mudar o sotaque, eu acho que muda muito do que a pessoa... E é um desperdício, né? Porque é tão lindo. É, e que bom que essas coisas vêm mudando hoje, o Brasil, meu Deus. Cara, eu lembro quando o Ed, o Ed falou disso aqui. O Ed Gama. O Ed Gama, quando ele veio, lá no início do Vênus, ele falou que ele sentia... O sonho dele é ser apresentador, ele sempre falava isso. E ele sentia que uma barreira era o sotaque. Sim. E, enfim, graças a Deus o Ed está rompendo barreiras aí, fazendo um milhão de coisas e não foi uma questão para ele, porque seria muito triste se isso fosse uma questão para o Ed. Eu acho que cortam a parte da gente, assim, perde a personalidade. Com certeza. É isso, ó, por exemplo, quando um ator, ele tem que fazer um outro sotaque. Às vezes a gente pode fazer até por causa do, sei lá, é um personagem, sei lá, eslavo, sei lá, alguma coisa. E aí, no momento de alguma angústia, você termina voltando para o seu sotaque, não é? Sei lá, é como se você fosse lá na sua essência, quando você... Aí vem. Então, é uma parte muito forte da pessoa. É a hora que você fica nervoso. Aí, sabe, você não pensa em nada e você só fala... Aí vem você. É muito difícil, cara. Então, ainda bem que os meus trabalhos que eu faço, assim, eu não tive que, sabe, ter que fazer uma outra pessoa e nem eu gostaria, não sei se eu teria feito também, é isso. Alguns atores conseguem pegar, né, ter alguma facilidade ou alguma coisa, obviamente com estudo e técnica e orientação, mas, por exemplo, o Alexandre Nero é um que eu acho que ele faz, quando ele precisa fazer, ele faz perfeito o sotaque. O Alexandre é demais, né? É sutil, não fica aquela coisa... Sou fã, sou fã. Caricata, não é caricata, é sutil, sabe? Nossa, eu... Wagner Nero também. Ele é músico também, né? Wagner Nero? Eu acho que... Wagner Nero? É. Sério? Ele é cantor. Antes dele começar a atuar... Inclusive, já vou fazer aqui o Mechel, ele tá lançando o álbum dele aí. Alexandre Nero, queremos você aqui. Alexandre maravilhoso, tragam ele, né? E ele é uma figuraça. Conheço muito ele. E um beijo pra Karen Brustolin também, que é minha amiga, que é a esposa dele. Então, eu acho que a musicalidade ajuda, né? Nessa hora de fazer um personagem também, de trazer o tom da personagem. Que é ouvido, né? É. Ajuda bastante. Não, ele é fantástico. O que é aquilo, gente? Para. Ele é fantástico, é. De hora que você esquecer, você falava, não é possível. Isso aí é ele. Isso aí é ele. É ele. Não é possível que ele esteja fazendo esse sotaque. É ele. E não era. É massa, né? Quando não fica forçado, assim. Não fica fake. Você sentiu essa evolução no seu trabalho como atriz? Por conta das experiências? Com certeza, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo. Vai evoluindo com tudo. Hoje, não. Hoje eu já sou outra pessoa. Assim, eu fiz... Não vou dizer que eu consegui me dedicar aos estudos como atriz. Eu até gostaria mais. Tenho muita vontade de fazer teatro também, que eu acho que é muito visceral. Mas, sei lá, da primeira novela para a última, que foi minha participação em Amor de Mãe, nossa, eu já evoluí bastante, assim. Pra caramba. É. E agora vem a série também. E agora vem a série. É muito diferente gravar série para uma novela ou não? Amor de Mãe eu fazia a Lourdes mais jovem. Foi tipo só o primeiro capítulo. Ai, caramba, eu tava pensando aqui, eu não tô lembrando. É, minha filha. Babados e confusões. E a Lourdes era qual atriz depois? Era a Regina Casar. Que perdeu o filho. Eu era mãe de Domênico. Eu era mãe de Domênico. Foi você que perdeu o Domênico? Roubaram meu filho. Quer dizer, foi vendido, né? Agora que a ficha vai caindo. É, gente. Roubaram seu filho? Exatamente. Tem tudo isso aí. Mas, nossa, já evolui bastante. Eu acho que a experiência, né? Eu gosto disso. Quanto mais trabalho você faz, mas... Vivência, né? Vivência é muito importante. E essa troca, né? A melhor escola. Porque existem atores muito generosos em cena. Ah, quando você pega um parceiro generoso, aí vai longe. Eu acho que o trabalho fica incrível, né? Porque todo mundo tá pensando na cena. Não é no seu trabalho. Ai, eu acho. Tem que ter a parceria. Tem alguém com quem você gostaria de trabalhar que ainda não trabalhou? Ih, Fernanda Montenegro. Quer dizer, eu só fiz uma pontinha numa cena que ela fez, que era o casamento dela. Foi até além do paraíso que o diretor era Mauro Mendonça. Era o casamento dela com... Como é o nome dele, gente? Que é um grande ator também. Quem será? Que já fez Senhorzinho Malta, talvez. Qual era o nome dele? Lima Duarte? Sim, era o casamento dos dois. Foi a única cena próxima que eu tive com Fernandona, mas gostaria muito. Que eu acho uma super atriz, assim. Ah, mas tem muitas. Adriana Esteves. Gostaria de ter contrassenado com ela, com ela sim, sabe? Cara a cara. A própria Renatona, né? Renata Sorra. Acho que a gente tem muitos atores e atrizes. Cuidado que você já perdeu filho e ela rouba filho. Exatamente. Estou falando só as que trouxeram as vilãs mais enigmáticas, né? Fernanda Montenegro... Eu gostaria de fazer uma vilãzona, assim. Carminha e... Qual o nome da... Nazaré. E Nazaré. Caraca. Você gostaria de fazer uma vilãzona? Nossa, gostaria. Quem é que não gosta? Seria um baita desafio, né? É massa. Nossa. Caraca. Gostaria muito. E você vai fazer, com certeza. Com certeza. Hoje eu conduzo a minha carreira atuando e cantando. Eu gosto. Eu acho que ainda gosto mais de cantar. De palco e tal. Mas eu gosto. Com certeza. Com certeza. Obrigada.